Dentro da sua explicação, o homem acha que conhece o raciocínio. Como a cultura racional define o raciocínio? O raciocínio é o habitante do mundo racional, que se materializou na grândula pineal, que é a grândula do raciocínio. Essa grândula é em funcionamento, mas para que ela funcione, é preciso da sua energia, que é a energia racional. Para desenvolver a imaginação, existe a usina, que é os corpos materiais, os corpos sólidos. Para desenvolver o pensamento, que é a cultura da civilização, tem o campo líquido, que são os mares, a usina que gera a energia elétrica, que são as águas, o ar, as estrelas, os corpos celestes. Mas para gerar energia racional, não existe aqui na Terra um campo. Não tem aqui uma usina para gerar energia racional. Mas a natureza é sábia. Ela preparou uma forma de tirar a energia racional de letras, de palavras, de textos. Quando nós recebemos uma carta de um amigo, de um parente, de uma namorada, que está longe, está distante, ela vai expressar o seu sentimento naquela carta. Se ela escrever, Você é um bandido, Você, eu não gosto de você, Você é isso, aquilo, Expressão de raiva, Quando você lê, você vai sentir isso também. Ah, mas você foi embora porque você também era assim e tal, né? Se ela escrever assim, Eu estou morrendo de saudade, Me relembra todos os instantes que nós passamos juntos, etc. Você vai sentir aquela saudade, aquele amor, a mesma coisa. Porque você retirou a energia que ela materializou em letra. Porque o pensamento é uma energia. É a energia que desenvolveu o seu pensamento. Então você está pronto para fazer funcionar a energia do pensamento Em termos de comunicação. Então você está lendo um texto que é agradável, Que é bom, Que você se sente bem, Porque quando a pessoa escreveu o texto, Ela materializou energia para escrever o texto. Ela se materializou as energias em letras. Para quando você lê, você retirar as energias. O que você faz na leitura é exatamente retirar a energia Que a pessoa materializou em letras. Então, o que é isso? Por que a natureza fez a segunda cultura E nos ensinou a ler e a escrever na segunda cultura? Exatamente para nós aprendermos a retirar a energia racional Dos textos racionais, Que seria então dirigido à grândula racional, Ao habitante do mundo racional, Que iria desenvolver em nós o raciocínio, Que é a terceira cultura, Que é a cultura do raciocínio, É a cultura racional. Então o racional, Todos têm esse ser dentro de si. Todo ser humano tem essa grândula, Que é a grândula racional, Que é um habitante do mundo racional, Que se materializou em forma de máquina do raciocínio, Em nosso cérebro. Então, raciocinar É conectar Perfeitamente A energia racional Em nossa grândula racional Que nós temos no cérebro. Isso é raciocinar. O que nós conhecemos antes da cultura racional, Antes de extrair a energia racional, Que vai vibrar essa grândula racional, Que é o raciocínio, Nós temos pensamento concreto. O ser humano não conhece ainda O que é raciocinar. Então a cultura racional É a cultura do desenvolvimento do raciocínio, Por isso. Porque ela vai desenvolver Uma parte parada em nosso cérebro. Nota-se que O mundo está Muito ruim, Sendo destruído em formas de Acidentes, Em forma de enchentes, Em forma de tsunamis, E etc. Isso não é só o começo. Vem coisa mais forte por aí. Porque o aquecimento global está aí. Não é vontade do homem. Parece que é uma Uma criação do homem, Mas não é. É a natureza que alcançou esse tempo. A didática da cultura racional É a retirada dos livros Universo e Desencanto, Porque o próprio nome está dizendo Nós somos seres que estamos Com a sabedoria invertida, Quer dizer, Encantada. Porque nós achamos que Nós estamos destruindo a natureza, De fato, o homem está destruindo a natureza, Mas não sabemos que A natureza Nos faz A destruí-la Para parecer que nós Estamos destruindo, Mas que na realidade é ela mesmo Que está auto-se destruindo. O ser humano, Para destruir a natureza, Recebe o pensamento Que é dado pela natureza Para ele ter aquela ação. Para o cara fazer uma queimada, Ele levanta de manhã Pensando na queimada. E para ele pensar, Ele recebe da natureza A quantidade de energia certinha Para ele fazer aquela ação Durante o dia. Então, O homem Destrói A natureza, Mas que na realidade É a própria natureza Auto-se destruindo. Porque a natureza Não volta atrás, Ela vai em frente sempre. O que passou, passou. Então ela vai em frente. Então o homem Está destruindo a natureza, Mas se conhecesse O encanto que o homem Vive, Ele saberia Que nós estamos Numa sabedoria invertida. Nós não vemos A realidade, Nós vemos matéria. Agora, com o raciocínio, Nós vamos ver A parte de cima. O não material É como um espelho Que voltado para baixo, Reflete-se A fragmentação das coisas Que é o mundo deformado. E ele virado Com a face para cima Ele reflete a unidade. Então nós estamos vivendo Na parte fragmentada. E que agora Com a cultura racional Ao desenvolver a razão O raciocínio Nós vamos para isso Não ligar Na parte de cima. Na parte da unidade. Refletindo a unidade. Isso é raciocinar. O homem é uma obra Iniciada pela natureza E que tem que ser terminada. Ele começou Com a sabedoria rudimentar Da própria matéria. Evoluiu para uma sabedoria Melhorzinha Que é da parte líquida Que é o pensamento. E agora Vai finalizar Com o desenvolvimento Da parte unitária Unitária de cima Que é a energia racional É a energia da nossa origem. Isso é raciocínio. É com você, Jô.